Shandon, Shandon, meu som vai estourar de bênção, Shandon Me julgou sem conhecer, nunca olhou no olho, apertou minha mão Shandon, MD, Shandon, Shandon Hoje a vida dela virou GTA, então pode jogar pros vilã Shandon, Shandon, meu som vai estourar tipo esse Shandon Me julgou sem conhecer, nunca olhou no olho, apertou minha mão Shandon, MD, Shandon, Shandon Hoje a vida dela virou GTA, então pode jogar pros vilã Riscada tipo GB, toda marcada de biquíni Onde ela passa todo mundo para, louca por adrenalina Lembra que os menor não tinha nada, hoje passa o ralo na placa Vá com rabaniza lá no longe, a quebrada venceu Shandon, Shandon, meu som vai estourar tipo esse Shandon Me julgou sem conhecer, nunca olhou no olho, apertou minha mão Shandon, MD, Shandon, Shandon Hoje a vida dela virou GTA, então pode jogar pros vilão Fica na trilha, eu vou te atropelar, vivo correto, minha tropa é o trem Bala no copo, me faz viajar, se ela joga eu não sei raciocinar Sentando muito pra poder curtir, calcinha preta ela bota de lado Engoliu tudo olhando pra mim, tô dando uma olhada, hoje eu vou deslizar Fica na trilha, eu vou te atropelar, vivo correto, minha tropa é o trem Bala no copo, me faz viajar, se ela joga eu não sei raciocinar Se ela joga eu não sei raciocinar Se ela joga eu não sei raciocinar Shandon, Shandon, meu som vai estourar tipo esse Shandon Me julgou sem conhecer, nunca olhou no olho, apertou minha mão Shandon, MD, Shandon, Shandon Hoje a vida dela virou GTA, então pode jogar pros vilão Olha só a ousadia, deixa o som tocar Fazendo som todo dia, nós que faz virar Fui pro corre, quem diria a tropa vai brindar Estourando outro champanhe só pra comemorar Na 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 na, canta e tu balança rabá Na 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 na, joga essa porcinha na minha cara Na 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 na, canta e tu balança rabá Na 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 na, joga essa porcinha na minha cara Melhor pra tudo dança, teu bumbum balança E que tu não cansa com esse lance Na 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 na, nunca cansa com esse lance E que tu não cansa com esse lance Eu vou estourar o Xandom Xandom, Xandom, meu som vai estourar tipo esse Xandom Me julgou sem conhecer, nunca olhou no olho e apertou minha mão Xandom, MD, Xandom, Xandom Hoje a vida dela virou GTA, então pode jogar pros vilão